A segunda capacidade da luz física, da luz gerada de energia, tem a capacidade de mostrar onde está o nosso ouvido, agora imagina a luz espiritual, que é o que está em você, que é o que está na tua vida, tem o que está em ti, tem a luz natural, pode iluminar dentro do teu coração, mas a luz que viu é calma, a luz que vem é bom e pega, não parece na tua zentanha, não parece na tua zentanha, e não fica nada de mal, nada de mal, dentro do teu coração, só o que é, foi negria ao aprendido, via 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 Não tem muita diferença no sentido do sal para a luz Mas por que a gente vai falar isso? Observe Primeiramente o sal é o mais melhor Seja Quando você está com uma comida saudável Alguma comida saudável você se sente Segundo O sal ele vai Preservar Você pode salgar uma carne Você beber uma para ficar com mal cheio Por que a carne vai preservar O sal também Enquanto o Senhor Aleluia Deus Então é por isso que Jesus está dizendo Você dá sal também Você tem que gerar sede Você tem que preservar Você tem que dar sabor Aleluia Jesus Quando você dá sabor você gerar sede Que você preserva Aí sim você está com uma sal da luz Agora Deus Agora Deus Agora Deus A palavra A palavra A sua vida A tua família A tua sociedade Aleluia Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus